Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, conforme eu perguntei na aba da comunidade da página do YouTube qual era a build que queriam para este mês, a maior parte das pessoas escolheu a build de 1.200€. Então é isso que vamos ver hoje, a build de 1.200€ e o que é que eu compraria com 1.200€ para ter uma build boa para gaming, a 1080p, muitos bons FPS, mas somente para gaming, se for para streaming, dá para fazer streaming na mesma, não é, como vocês sabem, aquilo que eu aconselho, fazer streaming do mesmo PC. Agora, antes de começarmos a ver o que é que eu escolhi para a build, vou-vos pedir um favor, façam-se subscribe no canal, subscrevam ao canal, carreguem-lhe o sininho para ter as notificações, porque é porque agora todas as minhas streams são aqui no YouTube. Já não faço streams na Twitch, passei aqui para o YouTube, se quiserem receber notificação das minhas streams, por favor, carreguem em subscrever, carreguem no sininho para receber todas as notificações. Depois, lá em baixo na descrição, tem também o segundo canal, o canal Velocitec, que é de notícias tecnológicas e gaming, e o Twitch, ou a Twitch, da Sofia, da Arcalice, onde ela também faz streams e muitas vezes fazemos os dois streams ao mesmo tempo. Então, vamos ver agora aqui, a build que eu fiz por 1.200€ foi na PC Componentes, e esta build em específico não terá o custo da montagem, porque vocês podem encomendar sem montagem. Se quiserem, têm que acrescentar a montagem, que são para aí mais 40€, e fica um bocadinho mais cara. No entanto, para quem quer montar a sua máquina, pode fazê-lo por este preço, manda abrir as peças e depois montam vocês o computador. Então, vamos ver aqui o que é que conseguimos com os 1.200€. Começamos pelo processador, é um Ryzen 5 5600X, está a 294€, está a um bom preço, 6 cores, 12 threads, Este processador para gaming é muito bom. Há quem diga que, se calhar, não é o mais barato de 6 cores e para gaming. Muita gente, se calhar, vai falar do 3.600€, ou do 11.400€, ou 10.400€ que seja. Este dá coça a estes todos. É muito melhor processador para gaming do que os outros todos. É um bocadinho mais caro? É, mas também é muito melhor. A nível de modo a bordo, vamos escolher aqui a B450 Tomahawk Max. É a minha bordo de eleição custo-benefício. É a bordo que eu tenho no meu computador, com 5.900X. Esta bordo, por 81€, está a muito bom preço. A bordo é top, aguenta muito bem o processador. Não terão problemas de aquecimento dos VRMs. Pá, acho que esta bordo a nível de preço-qualidade é espetacular. Depois temos aqui memórias, umas Kingston, as Fury Beast. São 3.200MHz, dois módulos de 8GB, faz 16GB. Acho que é o ideal hoje em dia, o mínimo hoje em dia, para tu teres num PC para gaming. 16GB. E 3.200MHz, para mim, é o sweet spot entre preço-desempenho. Eu tenho memórias de 3.200 no meu PC. Umas T-Force, a Team Group. São espetaculares, não tem problema algum. E com estas, vocês vão ter um desempenho brutal. Se era melhor que 3.600MHz, se calhar era. Compensa o preço, se calhar não. Portanto, eu acho que aqui é o sweet spot. Ponto de equilíbrio entre preço-desempenho. Disco. Temos aqui um Kyoshia de 1TB SSD NVMe. E eu tenho exatamente este disco, mas de 500GB SSD no segundo PC. E, não me queixo, é super rápido. Nunca tive nenhum problema. Cinco estrelas. E por 103€, acho que está um preço muito bom para um disco de 1TB SSD NVMe. A caixa. Aqui, eu tentei cortar um bocadinho o preço da caixa, mas sem descurar um bocadinho o Airflow. Então, eu escolhi esta da Mars Gaming. Esta da Mars Gaming tem 3 ventoinhas à frente RGB. É mesh à frente. Tem o vidro temperado. A única coisa que eu aconselharia aqui a fazer era colocar uma ventoinha na parte de trás para extrair o calor. Ou, se vocês quiserem gastar mais um bocadinho, põe um colorágua ou colorágua em cima para extrair o calor para fora da caixa. Era isso a única coisa que eu faria. De resto, por 45€ a caixa parece-me ser muito boa. E, pelo preço, consigo ter aqui nesta build de 1200€ bom material porque poupei um bocadinho na caixa, mas não descorei a parte do Airflow que para mim é super importante. A nível de fonte de alimentação. Temos aqui uma CiaSonic, uma B12 BC Series, 650V, 80 Plus Bronze. Chega e sobra para alimentar este computador. É CiaSonic, é uma boa fonte. Por isso, não terão algum problema. Se quiserem trocar de fonte para outra marca que vocês gostem mais, estejam à vontade. Desde que seja mais ou menos entre esta gama de preços, não terão problema em ter-lhe passar muito os 1200€. Depois, a nível de gráfica. Aqui temos uma RX 6600 XT. Esta gráfica fica entre a 3060 e a 3060 Ti. Fica ali mesmo no meio. E eu coloquei esta porquê? Esta aqui, para já, pelo preço, primeiro é a única que está aqui na PC Componentes. E pelo preço, 569€, ela é melhor do que a 3060. E a 3060 anda por volta deste preço. Eu prefiro esta em relação à 3060. Temos aqui uma 3060 Ti por 599€. É um bocadinho mais e é melhor. E eu preferia esta. Só não a pus aqui. Porquê? Se vocês colocarem esta gráfica aqui, vocês não conseguem adicionar no configurador de PCs. Aliás, para comprarem esta gráfica, têm que meter, obrigatoriamente, o custo da montagem do PC para conseguir aquele preço. Por isso é que eu não coloquei, porque quem quiser montar as peças, este é o melhor negócio. Porque se não, para além dos mais 50€ que têm que pôr, ou 40€ a mais, que custa a gráfica, têm que pôr mais 40€ da montagem, já passa mais 80€ no custo da máquina. Mas se vocês preferirem a 3060 Ti, não nos interessa o dinheiro que vão gastar, podem gastar mais 80€, metam a 3060 Ti. Eu não pus por essa razão, acho que este é um bom negócio, mas têm essas duas opções, ou a 3060 Ti ou a 6600 XT. E esta gráfica, para mim, continua a ser das que vale mais a pena comprar neste momento, para quem quer jogar a 1080p, ou até mesmo a 1400... Eles publicitam esta gráfica com a 1080, mas isto para a 1440p também não é má. Também de certeza conseguem jogar muitos jogos, com muitos bons FPS a 1440p. Então, a máquina, temos aqui, 5600, Tomahawk Max 2, 16GB de RAM Kingston Fury Beast, um disco da Kyoshia de 1TB SSD NVMe, a Mars Gaming A caixa, temos a fonte da Cia Sonic e a 6600 XT. Fica por 1.231,51€, são mais 31€ que os 1.200€, acho que não há problema por aí. Se houver, juntem mais um bocadinho e comprem por mais 31€. e acho que ficam aqui com uma máquina top para vocês conseguirem jogar todos os jogos sem problema algum. Portanto, esta é a build que eu fiz por 1.200€, acho que é uma build muito equilibrada para jogos, vocês têm um bom processador, uma boa gráfica, boas memórias, bom material, e acho que não terão uma experiência mate, pelo contrário, terão uma experiência muito boa. Digam-me, por favor, o que é que vocês acharam nos comentários, deixem nos comentários a dizer o que é que acharam desta build, se gostaram da build, o que é que vocês mudariam na build. Façam like no vídeo, se gostaram, partilhem com os vossos colegas que estejam a procurar uma máquina dentro destes preços e vemo-nos na próxima live ou no próximo vídeo. Não se esqueçam, façam-se subscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações quando eu estiver live aqui no canal. Espero por vocês aqui, nesta nova etapa de streams no YouTube. Tento fazer streams com qualidade 1440p, que é para quando estou a jogar terem boa qualidade e conseguirem ver as coisas em condições. É mesmo diferente ver a qualidade de stream do YouTube para a Twitch. Por isso, se quiserem, dêem uma vista de olhos, passem por cá quando eu estiver a fazer stream. Em princípio, amanhã, estarei a fazer stream aqui no canal. Se quiserem, já sabem, subscrever e o sininho para receber as notificações. Pessoal, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo ou stream. Beijo nesse rabinho. Tchau. 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 Tchau.